Olá pessoal, tudo bem? Sou o Helder do canal Bosco Ruscos Hoje eu vim apresentar para vocês Esse videozinho dessa Mini motosserra para adaptar Em parafusadeira, ela vem Essas peças aqui, não vem manual de instalação Vem num saquinho Comum mesmo, vem isso aqui E essa é a parte principal Com a engrenagem, aqui tem a Manetezinha para você segurar A corrente, aqui a capa de proteção Vem essa chave Allen, esses Parafusos, essa ruela, aqui é o Que eu saiba dela, aí eu vou tentar Montar aqui pela foto Da internet mesmo, pela foto De onde eu comprei, e assim que estiver montadinho Eu vou fazer um teste Nela, para mostrar para vocês Então pessoal Como vocês viram aí Está toda montadinha já Muito simples de montar, não tem mistério nenhum Pela foto ali Deu para ver Agora eu vou colocar na Parafusadeira para ver o que vai dar Como eu não estou aqui na minha Oficina, eu vou usar A 12V Mesmo, a 703V aqui da Dewalt Aquela 5 em 1 Vou colocar o mandril Vou colocar o mandril aqui Pronto O mandril aqui é melhor Porque ele fica bem mais firme A gente aperta aqui Pronto Ficou bem mais firme Olha aí Eu vou cortar uma madeirinha ali para ver Eu vou bater Um óleozinho aí Vou cortar uma madeirinha para ver se Vai dar certo Vai dar certo Bem legalzinho Bem bonitinho Mas vamos ver se vai dar certo Olha pessoal Comecei a fazer o teste aqui Está aqui ela aqui É Falar francamente para vocês Não aconselho comprar isso aqui É um negócio barato De 80 e poucos reais Bonitinho Mas não tem nada de eficiente Para vocês terem uma ideia Isso aqui é um pinos Pinos fino 2x2 Está dando trabalho para cortar Olha só para vocês verem Está uma velocidade boa Olha só Está dando trabalho Só fiz o teste depois com a 996 para ver Mas essa bichinha aqui tem 50 mils de força Então deu um trabalho danado Olha só para vocês verem Não cortou ainda Isso aqui pode ser para cortar uma galhazinha Você pegar uma galhazinha numa árvore Um negocinho assim Ela dê certo Mas para essa finalidade Um pinos aqui Não conseguiu cortar não Pois é pessoal Aqui agora eu vou tentar Nessas galhas aqui Para ver se A função dela é essa aqui Olha para vocês verem Vou tentar aqui Nessa galha aqui para ver Olha só para vocês verem É um trabalho danado Uma galha mais grossa Então pessoal É Francamente Não compensa comprar isso aqui Não compensa É Não vou nem testar Na parafusadeira mais forte Porque essa parafusadeira Ela é bem forte Era para ter cortado pelo menos Melhor um pouquinho Não tem um apoio bom A pegada aqui não é boa Nem para quebra galha Eu aconselho Francamente um serrote manual aí De poda Faria muito mais O serviço Um serviço muito melhor Do que essa pecinha aqui Esse é um negócio bem bonitinho Legalzinho Mas não compensa O gasto Tá Não compensa mesmo Então é isso que eu queria mostrar para vocês Eu tinha curiosidade de comprar isso aqui E ver como é que funcionava Mas eu não gostei Com toda a seriedade Eu não gostei E não aconselho a compra Tá Não aconselho ninguém comprar Muito obrigado Até a próxima vez Tudo de bom para vocês Tchau 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 Tchau